Nós estamos na Rodeo Drive, é a loja mais cara Na rua? É a rua mais cara de Beverly Hills Eu estou aqui em... É, não sei assim, não é O FreeWire, o que mais? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? George Armani George Armani Mas Frank, ele tem que pagar o estacionamento aí Eu vou tentar aqui, tá? Eu nunca me vou pegar